O mar que viu o despejo, o mar que viu o despejo, para andar a pisca-morna, para andar a pisca-morna. Para andar a pisca-morna, a teus com a vida linda, para andar a meleana, para andar a meleana, para andar a meleana, para andar a meleana. Pesca-morna, 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 pesca-morna Tu queria banho no frio, o vento banho no frio, na perfeição é o desfio, na perfeição é o desfio. A perfeição é o desfio.